Fez uma rima, chamo na aposta, duas esmeraldas no meio da aposta, essa é a rima, ficou ofendido, na moral moleque, na moral, tá tranquilo? Desculpa aê, caralho, desculpa aê. Gravando a promo pro Cabral, nossa quase que não sai. Parece que a gente vai gravar a promo do Cabral, e aí parece que querem tratar a gente super bem, sempre tratam, mas agora vão tratar melhor ainda. Trouxeram a gente pra um spa, e aí me deixaram aqui dentro só pra ficar de boa. Então a gente tá na oitava temporada, então já existe toda uma questão envolvida aí, hoje você pode observar bem, a nossa pele tá melhor, nosso jeito de falar, de interpretar, de sorrir, por conta desse carinho, desse cuidado. A gente tá com várias novidades dessa temporada, não vou contar pra vocês, porque senão vocês vão saber a novidade e não vão assistir, né? Então eu vou deixar pra hora do programa, né? O pessoal do roteiro bolam umas cenas incríveis, que mostram a realidade, a total realidade, sem exagerar em absolutamente nada, de como é o dia a dia, sabe, de nós, os cinco integrantes do Cabral, dentro do Comercentro, a forma como nos tratam, a forma como exigem da gente, inclusive, é, absoluto esforço e dedicação que nós temos, uma vez, engraçado, tem um mosquito aqui e ninguém veio tirar, achei estranhíssimo, já não gostei. E aí, Thiago Ventura na voz, mandando um salve pra nós, culpa do Cabral, vai vendo, estou no estilo cabeça navalha, se liga moleque, não tem mais um fio de cabelo nessa cabeça, os caras tão me chamando de Tafarel, de Zidane, porque agora, agora minha vida é assim, ó, você não sabe o que é mais testa, tu vai no feeling, entendeu? Tu fala, onde é que é testa, onde é que é crânio, tudo é crânio, né, Anjo? Mas a testa não sabe onde termina agora, é borda infinita, já viu aquelas piscinas de borda infinita? O Ventura, até agora, tem seis horas que ele tá rimando, eu te falo, ele tá rimando, improviso com sorriso, na moral, na moral, na moral tem muito, na moral tem muito, na moral tem muito, na moral tem muito, na moral com instrumento, ele fez direito, tem seis horas, conteúdo com bagulho, conteúdo com bagulho que nem rima, tem seis horas, aprendeu uma rima errada e não consegue tirar, não consegue sair dela. E aí, na moral, não tô aqui pra ficar pagando pau pra vagabundo e muito menos pra viciado, certo ladrão? Se o cara não quer resolver o bagulho comigo, fala na minha cara, não fica apontando o dedo não. Vai passar batida ladrão? Tá vendo que a gente tá gravando um conteúdo aqui pra internet não, ô caralho? Já reparou que eu tô sempre tomando um drink, né? Tô sempre tomando um drink porque eu tô querendo incorporar esse personagem fazendeiro rico e bem sucedido, eu acho que se eu ficar rico e bem sucedido, eu vou sempre tomar um drink. É suco mesmo, na real. Aí, gravamos agora aqui, agora as promos, bagulho, tamo como? Gigantesco, certo? Estou com fome? Com certeza. Motivo? Muito trabalho, que você já pensa bobagem. Graças. No instrumental, essa é a batalha da culpa é do Cabral. Nando! Eu não sei rimar, eu sou um pobre coitado, mas pelo menos eu não pareço um pai divorciado. Deixa eu te falar, meu amigo, vê se não erra. Eu tô aqui construindo a minha galera. Ei! Eu não sei rimar, mas eu vou tentar. O Rafa é bom nisso, o Nando nem pra lá. Agora eu vou fazer. O Nando foi tentar, mas nem começou. Fui participar, mas ele errou o flow. Tinha mais? Tinha mais duas. Querida, se ele acerta o flow, ele erra na batida. Ei! Rima maneira, rima na moral. Rima com os meus parceiros da cupé do Cabral. Tiago Ventura, meu parceiro, mora no meu coração. A gente se dá bem que eu sou de Realengo e de Itabuão. O Nando é do Sul, Rodrigo de Recife. O Cambota de Goiânia, como o Pequi com o Clique. Falei em inglês a última parte. Falei em inglês a última parte. Tô fazendo agora no instrumental. Representando a quebra lá na culpa é do Cabral. Daíra em inglês a última parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.